Oi pessoal, bom dia. Espero que estejam bem, né? Estejam se protegendo aí, evitando aglomerações. Estou com muitas saudades de vocês. Espero que estejam se cuidando, tá? Para essa pandemia acabar o mais rápido possível e nós começarmos as nossas aulas presenciais, né? Saudades de todos aí. Pessoal, vamos começar mais uma videoaula a respeito dos percursos 9 e 10 do nosso capítulo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula, tá? Vem estudar comigo. Pessoal, hoje nós iremos estudar os capítulos 9 e 10, tá? Esses capítulos, eles fazem parte da industrialização do Brasil. Quando a gente fala de indústria do Brasil, nós falamos de um processo industrial que começou tardiamente, tá? Começou no século XX, mais precisamente começou em 1930, na década de 1930. Quando a gente fala o termo tardio, é porque os países desenvolvidos começaram muito antes, tá certo? O processo de industrialização brasileira, tá? Ele começou com essa criação de indústrias só a partir da década de 1930, tá bom? Quando a gente fala indústria, pessoal, nós falamos de um modelo de produção totalmente diferente. Que o Brasil passa de um modelo agrário, né? Na qual priorizava a agricultura e a pecuária e passa por um processo industrial, tá? Quando as máquinas ajudam no processo de criação dos produtos. Estão repetindo, né? O mercado brasileiro industrial, ele só começa na década de 1930, tá bom? Com a criação das indústrias. Lembrando que o Brasil ficou conhecido como processo de industrialização tardia, tá bom? Porque os países desenvolvidos começaram muito antes do Brasil. E ele passa por uma mudança na economia. Essa mudança na economia é de um modelo agrário, onde privilegiava a agricultura e a pecuária, passando para um processo industrial, onde as máquinas participam de toda a produção, tá bom? Aqui a gente vê, pela foto, um dos pilares da indústria na década de 1930. A indústria automobilística, tá certo? Então, o processo industrial, ele se caracterizou por uma produção em massa, por uma produção que tinha o objetivo de produzir por meio de máquinas, tá certo? E sendo o principal meio de produção, substituindo o meio que era predominante, que era o meio agrário, tá? Vamos lá para o segundo slide. Quando a gente fala de industrialização, pessoal, a gente fala da década de 1950. A década de 1950 foi um período que as indústrias se concentraram em dois polos de desenvolvimento. Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Se concentraram na região sudeste, a região que naquela época já despontava como a região de maior desenvolvimento econômico, tá? Lembrando o seguinte, que é para a indústria se instalar em um determinado lugar, para a indústria se concentrar em um determinado lugar, ela precisa de um conjunto de situações que gerem essa concentração. Primeiro, a indústria precisa da infraestrutura. Como assim, professor? Rede de transporte, né? Nós temos rodovias ligando várias áreas do Brasil. Nós temos disponibilidade de energia. Nós temos disponibilidade de serviços, como, por exemplo, a telefonia. Então, essas indústrias, elas precisam de infraestrutura para que elas possam se instalar, tá? Um conjunto de serviços para que elas possam se instalar. Outra coisa importante que gerou essa concentração no sudeste foi o mercado consumidor, tá certo? O número de pessoas com poder aquisitivo que pudessem comprar as mercadorias, tá? Com poder aquisitivo, que pudessem comprar as mercadorias, tá bom? Em terceiro lugar, a mão de obra, né? A mão de obra específica para trabalhar nesse processo industrial. Eu coloquei aqui, é um mapa mostrando uma área de São Paulo que teve um grande processo de industrialização. Que é conhecido como, olha aqui, ABCD Paulista, tá? Cada letra aí vai indicar uma área de São Paulo, tá? O A, esse daqui, ó, Santo André. O B, esse maior aqui, ó, São Bernardo do Campo. O C, São Caetano do Sul. E o D, Diadema. Então, essas quatro arezinhas aqui, ó, foram as áreas que concentraram as indústrias na região de São Paulo. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, tá? Todo esse processo na década de 50, ele ficou conhecido como concentração industrial, tá bom? A região sudeste, sendo a área de maior desenvolvimento econômico, que atraiu essas empresas para cá. Tá bom, pessoal? Então, aí vamos lá. Começando após a década de 50, a partir das décadas de 60, nós temos um processo de desconcentração industrial. O que acontece, pessoal, a partir dessa desconcentração industrial? As empresas, elas começaram a ter um elevado custo de produção, tá? Os terrenos foram ficando mais caros, os impostos mais altos, engarrafamentos. Então, as empresas foram buscar outras áreas em que o processo produtivo fosse mais favorável, fosse mais lucrativo, tá? Nesse período, nós tivemos os governos militares, tá? Em que eles investiram muito em infraestrutura, principalmente na produção de minérios, tá? Com isso, as empresas fugiam dos elevados custos de produção, que eram principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. E com isso, as cidades, elas acabaram entrando numa guerra, chamada guerra fiscal, vantagem fiscal, né? Uma cidade barganhando com a outra para que a indústria se instalasse. Ah, eu vou oferecer um imposto mais barato, se instala aqui, tá? Então, é um conjunto de facilidades, a guerra fiscal é um conjunto de vantagens fiscais, né? Diminuição de impostos para que as empresas se instalassem em determinada cidade, ok? Então, a guerra fiscal, pessoal, nada mais é do que a vantagem fiscal, ou seja, a diminuição de impostos para que as empresas se instalassem naquela região, tá bom? Aí você vê aí, ó, dois prefeitos, vamos dizer assim, brigando para ver quem levaria a empresa para determinado lugar. A cifra quer dizer a empresa. Então, dois prefeitos brigando para quem levava a empresa, tá bom? Com isso, pessoal, as empresas também passaram por um boom tecnológico na década de 70, tá? Conseguiram vender cada vez mais, conseguiam vender cada vez mais, por conta da terceira revolução industrial. O que que foi a terceira revolução industrial? A terceira revolução industrial é a revolução do desenvolvimento tecnológico, né? Produção de novas tecnologias na área de informática, na área de robôs e na área de telecomunicações. Ou seja, conseguiram vender para lugares cada vez mais distantes usando a tecnologia, tá? E com isso também, nessa década de 70, começaram a ser criados os parques tecnológicos, tá bom? O que que acontece nesses parques tecnológicos? As empresas, através das suas instituições de pesquisa e desenvolvimento, elas fabricavam novas mercadorias, pensavam em novos produtos, tá bom? Vocês têm aqui uma ideia, ó, dessa questão, principalmente do desenvolvimento dos parques tecnológicos, né? Região Sudeste, apresentando o maior parque tecnológico, mais pesquisa e desenvolvimento. Depois a região Sul, né? Ainda a região Centro-Oeste e depois a região Nordeste e, por último, a região Norte. Então, nós começamos num parque tecnológico maior, o Sudeste, e a região com menor parque tecnológico, com menor desenvolvimento em pesquisa, a região Norte, tá bom, pessoal? Aí vamos lá. Com a questão do consumo, com a questão da produção cada vez mais das indústrias, a gente vive hoje, pessoal, numa sociedade de consumo. A sociedade que cada vez mais a gente consome, né, mercadorias. O consumo pra muitos hoje, pessoal, é um sinal de poder. Ah, eu tenho um telefone com maior tecnologia, né? É um sinal de prestígio pra alguns, né, de status sociais. Ah, eu tenho aquela televisão de última geração e você não tem. Ah, eu tenho aquele celular de última geração e você não tem. Então, cada vez mais, a fabricação de novas mercadorias geram uma elevação de consumo. E, com isso, geram o termo chamado consumo ostentatório. Você ostentar, né, que você tem aquela determinada mercadoria e a outra pessoa não tem, tá? Com isso, pessoal, a gente acaba, cada vez mais, trazendo impactos para o meio ambiente. Quanto maior o consumo, maior a destruição no meio ambiente. E a gente tem que pensar num processo que vem se falando muito desde 1972, na conferência de Estocolmo, que é a conferência que falava sobre os impactos ambientais, sobre o chamado desenvolvimento sustentável, tá? A gente produzir, mas ao mesmo tempo deixar para as gerações futuras o nosso meio ambiente, tá certo? Então, a gente, o objetivo do desenvolvimento sustentável é você explorar o meio ambiente, mas ao mesmo tempo conservá-lo, entendeu? Fazer processos como o replantio, fazer processos como a reutilização de materiais, fazer processos como a reciclagem, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esse tema aí, né, sobre a industrialização do Brasil, tá bom? E a gente se vê na próxima oportunidade. Um abraço a todos, tá? Se cuidem.